Vamos lá, põe a bolinha, isso, põe lá, afrouxa a guia, Sibeli, não, pronto, ótimo, vai com ele pra lá, vai com ele pra lá, pra desviar a tensão, você vai lá e guarda a bolinha, vai lá e guarda a bolinha, pode ir, isso, pronto, esse é o treino inicial, tá? Esse é o treino inicial, fazendo isso daí, todo dia, tá perfeito, perfeito, é, eu só não quero, perfeito, igual foi agora, não há ponto de deixar ele chegar tão próximo, ótimo, tá perfeito, porque o objetivo aqui, lá no final, a gente vai usar as duas coisas, tá? Vocês vão fazer muito o comando vem, que é aquele vem, dá o puxão e tem que vir, e você vai fazer muito essa frustração, né, ele não consegue sentir o gosto, todos os outros, todos os outros que a gente fez E aqui, E aqui,